Tudo bem com vocês? Eu vim mostrar uma coisa aqui pra vocês. Quem é a costureira que não guarda cada pedacinho de seus tecidos? Então, olha só, vou começar por isso aqui, vou mostrar pra vocês. Que vez que as pessoas falam assim, poxa, a sua área de trabalho tá uma bagunça, tá suja. Gente, não é porque a gente quer deixar sujo, é porque a gente vai guardando cada pedacinho. Isso aqui, isso aqui, gente, veio num saco de retalho. Se eu for cortar ele aqui, eu vou perder um pedaço. O que que eu faço? Isso aqui, eu vou ajuntar, então, ó, isso aqui tudo é juntado pra fazer tapete. Eu já ensinei vocês aí, mas depois eu vou montar um pra vocês, pra vocês verem. Aqui, ó, isso aqui tudo, gente, vem no meu saco de retalho. Eu vou, ajunto tudo isso aqui, ó. Olha só, isso aqui tudo é junto. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui. Ó, pra vocês verem. Que vez que as pessoas acham que a gente joga tudo fora. Não, principalmente com a situação que a gente tá. Aqui. Aí, olha só. Aí, aqui eu tenho. Ah, desculpa. Isso aqui é pedaço de pano. Olha só. Isso aqui eu guardo aqui dentro, olha. É um potinho de anivela. Isso aqui, ó. Verde. Aí, eu coloco aqui. Isso aqui eu coloco. Isso aqui são... Olha lá. São pedacinhos. Aqui também, eu acho que... Olha lá. São pedacinhos, olha lá. Que tudo a gente vai servir. Isso aqui foi um viés. Olha lá. Um viés. Elástico, linha. Aqui também, ó. Isso aqui também são vermelho. Isso aqui é do meu filho, jogo aqui. Isso aqui tudo é tecido. Essa caixa aqui, gente, tá cheio de... De pedaço de tecido, olha lá. São tapetes que eu fiz de... Olha lá. Então, aqui, ó. Então, tipo assim. Eu venho, eu gravo. Eu gravo. Ah, desculpa. Eu gravo. Ali tudo é minhas coisas. Aí, às vezes, que a pessoa fala assim. Nossa, mas tinha que arrumar. Gente, não tenho como arrumar. Não tenho. Olha lá. Ali tem minha plantinha que eu coloco ali. Meus sacos de lixo ali. Olha lá. Aí, eu fico nesse canto. Quando eu não fico nesse canto, gente, eu fico nesse. Aqui, eu tenho como colocar. Ali são meus sacos de retalho. Eu vou colocar aqui. Esse saco de retalho é onde? Ali, meus chinelos ali que eu perdi um, tá? Não sei onde foi para o outro. Aí, tô com um com o outro. Perdi. Aí, aqui vem. Aqui eu boto as minhas coisas. Aqui, ó. Aqui também são um pedaço que eu deixei aqui, ó. Isso aqui era um passo a passo que eu ia fazer, mas não deu certo. Isso aqui são as caixinhas que a minha irmã ia levar e esqueceu. Isso aqui são pedaços de tecidos também. Aqui. Aqui são a... Essa máscara que o meu marido botou aqui para o coelho lavar. Aqui. Aqui também. Aqui são meus tapetes que eu deixo aqui. Aqui tem pedaço. Achei as fitas que eu tava procurando. Aqui, ó lá. Entendeu? Então, gente, é assim. Aqui. Aqui eu já deixo o saco de retalho. Porque eu tô fazendo aqui um tapete. Entendeu? Ali de baixo. Ali de baixo são sacos de retalho. Ali são sacos de retalho. Essa gaveta aqui também. A gaveta que caiu. Tem retalho cortado. Aí eu volto aqui. Olha só. Aí aqui também. Olha só. Aqui se eu botar a minha máquina para me costurar, eu vou ter essas coisas aqui. Então, esses aqui são meus panos de prato. Esse aqui são panos de prato. São tapete. Aqui são coisas minhas. São minhas revistas de pano de bico, de pano de prato. Aí eu viro para cá. Olha lá. Minhas máquinas estão aqui. Aqui são os meus armários que eu coloco. Olha. As minhas coisas. Essa aqui são minha área de serviço. Olha lá. Essa é a minha área de serviço. Olha lá. Tem tudo aqui. Então, essas gavetas aqui tem retalho também. Aí eu me viro para cá. Gente, aqui. Vou mostrar para vocês. Esse aqui, gente, era... Daqui para cá, era um corredor. Aqui. Minha área de serviço era isso aqui. Minha área de serviço. Aí a porta era aqui, ó. Entrava aqui. Entendeu? Aqui era a minha área de... Onde está esse aqui cortado? Era a minha área de serviço. Então, eu só tinha esse corredorzinho para mim passar. Aí aqui, eu... Aqui nesse canto eu deixava. Onde eu comecei a pintar, eu deixava as minhas coisas aqui. Então, eu só trabalhava nesse pedacinho aqui. Entendeu? Então, quando derrubou, eu fiquei com esse espaço. Aí eu venho para cá. Aí eu venho para cá. Olha só. Aqui eu tenho o remédio do meu filho, que ele está com febre. Então, aqui eu tenho as minhas coisas aqui. Olha lá. Tudo ali eu guardo. Aqui são os crochêes que eu tenho. Ali as minhas coisas que eu estou fazendo. Esse aqui, gente, são onde eu boto meus tapetes. Que quando a cliente chega, eu tenho que tirar tudo isso do saco. E colocar... Olha lá. Esse aqui também. Esse aqui é onde eu fico quando eu limpo para o carro não estar quente. Essa caixa aqui, gente, está cheia de coisa. Ali é onde eu deixo as máscaras que eu tirei a tampa que eu guardei agora que estava aqui. Então, eu fico nesse espaço aqui. Nesse espaço. Aí eu pego um pano. Toda hora eu tenho que estar limpando aqui. Aí, esse aqui, eu venho e faço. Aqui eu faço um crochê. Aqui é um outro crochê que eu estou fazendo. Esse aqui é um outro crochê que eu estou fazendo. Esse aqui foi um top que eu acabei de terminar. Esse aqui é um jogo de banheiro da Minnie. Esse aqui é... Ó, é... Porta-papel higiênico. Pano de prato. Esse aqui eu deixo aqui. Esse aqui são... Olha só. As toalhinhas, ó lá. São toalhinhas. Eu vou deixando tudo aqui dentro. Esse aqui também, ó. Isso aqui tudo a gente precisa uma hora. Ó lá. Isso aqui eu fiz. Ó lá. Isso aqui tudo a gente precisa. Então, eu assim... Eu vejo, gente, com estelizinho bonitinho. Tudo com gavetinha. Mas, infelizmente, o meu não tem isso. O meu aqui, ó. Esse aqui também, ó. Esse aqui são... Eu guardo esse aqui, ó. Entendeu? Esse aqui, esse aqui, ó. Isso é tinta. Ó, esse aqui eu ganhei. Tá tão sujinho. Então, esse aqui. Esse aqui. Aí, esse aqui. Aí, o que que acontece? Ali também, gente. Ó, tem fita, ó lá. Minha bíblia tá ali. Ó lá. Tem fita. Tem fita, ó lá. Tudo lá pra cima é coisa. Isso aqui, meu marido arrancou. Isso aqui é o peso de porta que eu já mostrei pra vocês. Ali é o outro peso de porta que eu estava fazendo. Essa aqui são as minhas linhas. Aqui, ó. Que tudo aqui são... São... São trabalhos meus. Ó lá. Então, eu não tenho como... Eu arrumo. Mas, a gente que trabalha com retalhos, gente. Não adianta. Porque você não vai ter lugar pra colocar. Aí, aqui são os meus... Os tapetes que eu mostrei pra vocês. Estão tudo dentro do saco. Isso aqui, a cliente veio. Olhou. Tudo bagunçou. Aí, deixa eu voltar aqui. Isso aqui... Também... O meu marido já arrumou. Olha só. Só onde ficam os meus... Crochés. Ó lá. Isso aqui é onde ficam os meus crochés. As minhas linhas ali, ó. Entendeu? Mas, não adianta, gente. A gente fica com bagunça. Ó lá. Isso aqui é um trabalho do meu filho. Que eu tenho que mandar pra professora. Eu botei aqui. Que... Senão, eu vou acabar perdendo. Isso aqui, ó. Aí, aqui era coisa, ó. Olha a minha. De... Que eu tava procurando. Aí, eu deixo aqui. Aí, quando eu quero costurar, eu puxo pra trás. Eu levo ela ali pra claridade. Ali, onde eu tô. Aí, que se não, bota aqui. Senta aqui. Isso aqui, Tobé. Olha lá. Se eu conseguisse abrir. Olha lá. São... Eu tô tentando de... Desocupar eles. Olha lá. Eu quero botar umas coisas aqui. Porque se eu jogar fora, eu vou... Ó, eu... Uma vez, eu já andei jogando fora umas coisas. Aí, depois, eu precisei das coisas. Então, não adianta. Aqui é a minha área. Aqui eu passo a vassoura. Passo pano. Jogo cloro aqui. E tudo. Mas, não adianta. A gente tem... Ó, lá lá em cima também. Ó, lá. Lá em cima, tudo é coisa. Aquela caixa minha ali tá cheia. Eu já tirei hoje aqui pra mim... Pra mim procurar um negócio. Tudo são coisas. Isso aqui é um porta-papel higiênico. Que eu fiz também. Não deu muito certo. Ficou meio torto. Então, ó. Ali também, pote com linha, pano de prato. Gente, então, é isso. Essa é a minha bagunça. Que eu sei que vocês vão identificar comigo. Entendeu? Vocês vão identificar comigo. Aí, aqui, eu deixo as minhas tesouras. Que essa aqui quase não tá... É, não tá cega. Ah, essa tábua aqui, meu marido colocou. Ó, lá. Pra vocês verem. Ficou duas, ó. Ficou duas. Aí, ficou dando mais esse espaço aqui pra vocês verem. Então, gente. Quem é a costureira que não tem bagunça? Você vai dizer assim... Chele, eu também tenho. Ah, o meu arrumadinho. Tá. Se o seu arrumadinho. Cara, não adianta. Tá? Então, é isso, gente. Eu vim mostrar pra vocês. É o que acontece com uma... Uma dona de casa. Uma dona de casa. É... Costureira. Crocheteira. Então, eu sou isso, gente. Não sou acumuladora, tá? Pelo amor de Deus. Então, aqueles pedaços ali que eu mostrei pra vocês. Eu vou fazer um centro de mesa. Ainda vou ver o que que eu vou fazer. Não sei. Aqui também, gente. Tinha esquecido aqui também. Tudo é retalho. E eu tô querendo fazer... Jogo. Aqui. Esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é um tapete que eu fiz. É vinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Se vocês dá pra ver. É vinho. Tá? É vinho. E eu tô fazendo nesse aqui. Nesse TNT aqui. Porque o saco. Eu não tenho sacos. Então, a minha amiga que ia me dar o saco. Eu não consegui ainda ir buscar o saco. Então, aqui. Então, gente. Essa aqui é uma bagunça. Que era de serviço. Onde eu boto roupa. E aqui. Depois eu termino. Passa o pano. Fica tudo bonitinho. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que... Deu pra vocês. Aqui. Aqui. Eu abro meu... Desculpa. Isso aqui eu botei. Porque a janela quebrou. Então, quando vinha chuva com vento. Molhava tudo. Então, aqui. Essa daqui ficou. Cortina tá até suja. Eu acho que eu tenho que tirar o que pega muita poeira. Então, é isso, gente. Se Deus quiser. Que Deus vai permitir. Vou pintar minhas áreas. Tem o tinta. A tinta tá lá de baixo. Lá guardada. Lá tinta. Que isso aqui é uma tinta que a gente... Que eu ganhei. Pra mim pintar. Só que eu ainda não tive tempo. E estou na minha correria. Tá bom? Mas assim que der. Eu vou pintar. Vou ajeitar. E não vou mostrar a minha sacarada lá. Não. Porque senão vocês vão me assustar. Então, gente. É isso. Agora eu vou... Desejar a vocês. Uma ótima semana pra vocês. Que Deus possa vir nos abençoar. E tirar aquelas coisas ruins. Que tá em cima da gente. Olho grande. Inveja. E... E que nós podemos ter nossa vitória. E eu creio que a gente vai conseguir. A gente passa por dias ruins. Mas sempre no dia a gente tem uma solução pra tudo. Gente. Até o próximo vídeo.